E aí pessoal, faz tempo que eu não trago Clash Royale aqui no canal, então eu decidi trazer pra ver se vocês ainda gostam de Clash Royale, tá bom? E bem gente, basicamente esses dias pra cá eu ganhei uma, na verdade duas lendárias, então eu queria testar as minhas duas lendárias aqui em vídeo com vocês E no caso, temos aqui o, é, 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 como é que é meu, é, o Dragão Infernal, é isso mesmo? É, Dragão Infernal e também a gente tem o Poderoso Excemon, é lendário, Lava Round Mentira, eu não gosto do Lava Round porque ele é muito ruim, eu não, ele é muito fraquinho, entendeu? E bem, basicamente a primeira carta lendária que a gente vai testar, no caso, é o Dragão Infernal, que é uma carta que eu gosto pra caramba Que eu acho até que ela é um pouquinho forte, porque eu já vi um vídeo aquelas pessoas usando ela Certo, vamos aqui em batalha, porque eu também tô sem baú pra abrir e isso é complicado, né? Vamos, vamos aqui começar a batalha E bem, caso você não saiba que é uma lendária do Clash Royale, basicamente é uma carta que é tipo muito difícil e ela é muito forte Nem sempre, mas geralmente sim Tá, vamos fazer o seguinte, pra soltar um combo com ela, vamos tacar um Dragão Infernal Vamos tacar, é, é, essa Horda de Servos E vamos tacar, hum, a Bruxa, a Bruxa é bom, a Bruxa é bom Acho que ela vai ajudar bastante na situação aqui Vai, vamos tacar a linda bruxa, a bruterosa e forte demais Tá, hum, deixa eu pensar agora Não, eu vou tacar esse Zap aqui, é, pra mim derrotar aqueles bichos ali Quer dizer, aquelas Hordas de Servos Nossa, faz muito tempo que eu não gravo Clash Royale Pelo amor de Deus, gente Se você quer mais Clash Royale aqui no canal Já vai deixando seu like, tá? Caramba, o nosso bicho já morreu já, infelizmente, né? O nosso Dragão Infernal Pelo amor de Deus Mas tudo bem, ele vem de novo E o bom dele é que ele é muito baratinho Ele é o preço do bebê dragão Ele é muito bom, inclusive Ele dá um dano até que bom assim, né? E ele é bem forte, tem muita vida também Ele é, ele é completo, ele é top demais Meu Deus do céu Olha isso, a gente vai derrotar a... Aquela ali, né? Que é a... Não, qual é a nome dela mesmo? É, Valkyria E a gente vai derrotar Quer dizer, a gente derrotou, né? O Dragão Bebê Você viu como é que ele é tão forte assim, né? Ah, tá Olha só, a gente já tirou um bom dano da Turquia do Rei, né? E não vai ser difícil ganhar essa partida Eu acho que vai ser até que fácil Eu espero, pelo menos Tá, vamos tacar aqui a Horda de Servos Porque ela vai derrotar esses barril de Goblins E também vai derrotar esse... Ai, caramba, esqueci o nome dele É o Guerreiro Sim, o Guerreiro Tá, vamos tacar a Bruxa aqui também pra completar Porque, na realzinha mesmo Eu gosto muito da Bruxa Eu acho que ela é muito forte Ela é bom pra quase todo tipo de carta Ela é muito boa, muito boa Eu gosto dela Adoro a carta Ah, tá Ai, droga Eu não sei o que eu taco pra esses caras aqui Eu acho que eu vou tacar Ai, já morreu Que bom, que bom Vamos então aqui Segurar um pouquinho E pegar um pouquinho de gema Não, calma Que gema, o quê? Elixir Caramba, eu tô errando Pelo amor de Deus Eu acho que faz um tempo que eu não gravo E eu acabo esquecendo o nome Meu Deus do céu Desculpa, gente Desculpa Tá, vamos tacar aqui Ó, você viu que ele já tá derrotando Eles, né? Tá, vamos tacar um barril de Goblin por lá E eles derrotaram uma torre Tá, vamos tacar aqui pelo menos Os nossos barril de Goblin Não Que barril de Goblin? É... O nosso... A nossa Horda de Servos Pra derrotar os esqueletos E também a gente derrotou aqueles lá Tá, nossa Chegou uma mensagem aqui do Japão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pera, pera aí Caso você não saiba Eu tô no Japão Caso você que assiste só Clash Royale Essas coisas Eu tô aqui E é muito legal, muito legal Tá Bem, vamos tacar aqui o Zap Vou tacar o Zap por aqui Pra dar o dono nesses daqui Certo Levou já ele E vamos ter que tacar Tá, espero que aquela torre aguente Certo Vamos tacar Vamos fazer um copo bonito agora Vamos tacar o Dragão Infernal Vamos tacar o Príncipe E vamos tacar a nossa negócio, né Calma, vamos tacar também Ai, ai Nossa Horda de Servos Tomara que aguente Tomara que aguente Tomara que aguente Vai, vai, vai Dê certo Que o combo chegue até lá Que o combo chegue até lá Ai Ai não, ai não Eles vão derrotar nós Desse jeito vão derrotar Ufa Aê, ganhamos Pelo amor de Deus Oh, meu Deus do céu Foi muito bom A gente conseguiu derrotar Essa torre Essa torre e a torre do rei As duas Pelo amor de Deus Foi muito bom o combo E a gente ganhou ainda Um baú de ouro Que bom, que bom Tomara que venha arrumar Outra carta lendária Depois aqui, né Mas tudo bem Tá Vamos então em batalha Mas antes disso Eu queria perguntar uma coisa Pra vocês Que é Não é pra perguntar, né A gente já tá A gente tem um clã, gente E se você quiser entrar É bem difícil Porque já tá lotado Mas quem sabe Uma hora tá livre Então tenta entrar no clã Porque eu queria muito A sua presença no clã Que é muito da hora E você pode Então Aqui a gente serve pra Tipo, doar carta pros outros Pra doar carta Fazer muitas coisas Muito legais Então vamos aqui Batalhar outra vez com ele E depois quero testar O nosso dragão Lava Round Vamos lá Vamos atacar O príncipe aqui com tudo Pra ver se Se ele aguenta, né Vamos lá atacar o príncipe E vamos atacar o dragão infernal O único problema Desse combo que eu fiz agora É que Meio que Se o cara atacar O exército de esqueleto É meio complicado Que aí fica A minha situação É meio complicado Tudo bem, tudo bem Vamos atacar aqui O ordem de servos Porque o príncipe Ele vai derrotar A nossa torre É, já derrotou Já Nem deu tempo De fazer nada Ai, e ele brigou Se eles derrotarem Aquela outra torre Se a gente tracar A bruxa Porque a bruxa É uma carta Que derrota bem Aqueles Ai, droga Ai, não Ai, não Ai, não Não Ai, meu Deus do céu O balão é muito forte Já derrotou duas torres minhas O único jeito agora É tá fazendo um combo bonito Pra derrotar Ou as duas torres Ou já destruir a torre do rei Pra gente ganhar Porque se aquele tempo De cima acabar Basicamente Tipo Meio que Vou perder Porque Ele vai ter derrotado Mais torres do que eu Entendeu Tá Bem O nosso Nossa mini peca Ela derrotou Aqueles Aquela torre ali E deixa eu pensar O que eu posso fazer agora Duro que eu não tenho nada pra fazer Eu vou tacar o zap Pelo menos O zap vai derrotar Alguns Beleza Derrotou quase todos Certo Vamos tacar aqui agora O nosso dragão infernal Porque o dragão infernal É o bichão Da nossa ideia aqui Tá vamos tacar a horda de servas Pra derrotar esse príncipe Porque Pelo amor de Deus Eu não posso deixar Isso de novo acontecer Aqui no caso De se derrotar O príncipe atacar De novo aqui Tá E a gente pode tacar O príncipe Lá na frente Pra ele tentar Destruir o máximo de coisa Ali do Do rei né E olha Se eu conseguir chegar Até lá Com ele E tacar Uma fúria Beleza Beleza Tacou uma fúria nele Vai ajudar bastante Deu um belo Deu um dano Bonitão ali Deu um dano bom Deu um dano bom Eu tô gostando Tô gostando A gente ainda tem um minuto Pra tentar derrotar Aquela torre O problema é que vai ser Muito complicado Vai ser difícil pra caramba Eu vou ter que fazer Um milagre aqui Vou ter que fazer um milagrão Porque pelo amor de Deus Tá complicado Vamos tacar aqui 60 segundos gente A gente tem 60 segundos Pra conseguir derrotar aquilo Meu Deus do céu Meu Deus do céu E ainda por cima Nossa já Pra piorar tudo A gente conseguiu Perder um negócio Ai meu Deus do céu Ai não Mini peca não faz isso Já vai direto lá Ai não Não Ai não A gente vai perder Desse jeito pessoal Nossa a gente vai perder Calma Se eu tacar o príncipe lá O que que vai acontecer será Será que vai dar certo Tomara que sim Tomara que sim Tomara que sim Tá vou tacar aqui O negócio Beleza Foi dois Foi dois Foi dois Beleza Ai não Ai não Ai não Ai que merda Não deu certo gente O nosso plano Não tá dando muito certo Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ai meu Deus Calma Agora Calma Se pá Não não vai Não vai Não dá Não dá gente Não dá Eu acho que a gente perdeu Infelizmente a gente ganhou uma Perdemos uma Meu Deus do céu Eu achei que a gente ia conseguir ganhar Mas Olha Nem se o nosso príncipe tivesse chegado lá Teria ganhado Porque A gente perdeu A gente perdeu essa partida Eu perdi Eu perdi troféu Pelo amor de Deus Ah eu achei que a gente ia ganhar A gente perdeu Pelo amor de Deus Agora vamos tentar usar O meu deck que eu fiz Pro Lava Round Que foi esse daqui Tá vamos lá tentar Tentar derrotar Aqueles Aqueles caras O problema do Lava Round Gente Que ele é muito É Ele é muito caro Ele é sete Mas o bom dele Que ele é bem resistente Tem Acho que três mil e pouco De vida Ele é muito poderoso Tem muita Vida mesmo Não tá ligado Tá vamos tacar o Lava Round Por aqui E a gente pode tacar Junto com ele Eu acho que vou tacar A bruxa Porque a bruxa é boa É Pra matar exércitos Essas coisas né Olha Olha que coisa linda Olha que coisa linda Já veio aqui Um balão né Pra ajudar E o ruim dele também Que ele Não ataca Mobis Ele só ataca A torre É Isso é bom e ruim né Porque ele serve pra gente Ir direto pra torre Mas mesmo assim Eu não curto muito isso Prefiro Monstro que tipo Derrota os outros Porque é mais fácil Mais fácil Olha isso Ele dá bem ruim dele Também que ele dá pouco dano Mas quando ele morre O bom dele também É que ele se transforma Em vários deles Tá ligado Tipo se multiplica Assim E vamos ver o que a gente pode fazer Por aqui A gente foi tacar o Cavaleiro Por aqui O deck que eu fiz É meio barato Porque Meio que Eu pensei Tipo Ele já é muito caro E ia gastar muito Eu consegui fazer um combo Com ele Então eu fiz um deck Meio baratinho Pra Tá ligado Afetar toda a situação Pelo amor de Deus Já tava muito caro Meu deck Já tava muito caro Então eu resolvi fazer Um negócio mais baratinho Tá Eu diria que eu não posso Fazer muita coisa Mas eu posso fazer o seguinte Eu vou tacar O Lava Round Aqui E ele vai destruir a torre Certeza Porque Ele não ataca os monstros Então a única escolha dele É atacar a torre Então Que bom Que bom Vamos tacar aqui agora A nossa bruxa Pra derrotar Esses esqueletos Pra eles não chegarem Na nossa torre Do rei E vamos tacar também Gente Ah eu vou tacar Deixa eu pensar Vou tacar A Horda de Servos Que eu acho que vai ser Uma boa A Horda de Servos Vai Tomara Pra derrotar Aquele Ai Derrotar aquele Derrota Consegue 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 Tomara que eu siga Derrotar O bebê dragão Tá Eu vou tacar a mini peca Pra ser o dano Do nosso time Pra ele dar dano Supremo Dá dano muito bom Nossa Pra gente ganhar Gente Será que a gente vai ganhar Não é possível Nossa Agora que eu lembrei Eu acabei de esquecer De colocar É É fúria Ah é complicado Se eu esqueci de colocar fúria Fúria é muito bom Fúria é muito forte Olha Já que os bichos Tudo é terrestre Que ele tacou Vamos tacar O nosso Lava Round Ai droga Eu tinha que ter falado Eu tinha que ter abrido Minha bocona Eu tinha que ter abrido Não pode ter ficado Com a boca fechada Né Nitro Meu amor de Deus Tá Vamos lá Tacar com tudo Hum Droga Droga Eu ia tacar com tudo Mas eu pensei Que tá complicado Tá complicado A situação tá boa Tá Vamos aqui tacar O nosso amigo Horda dos Servos Para tentar derrotar Esse bebê dragão Tomara que consiga Eu acho que vai dar Pra derrotar sim E vamos tacar A nossa mini peca Por lá Porque ele acabou de gastar Muito negócio Pra atacar Esse treco aí Esse babalãozão aí Ai meu Deus do céu O duro que foi Que ele vai derrotar Nós também Eu tô falando gente Esse negócio aqui Não é tão bom assim Quanto eu queria O Lava Round Mas O dragão infernal Eu amo ele Ele acho que ele é muito forte E o duro que vai derrotar A nossa torre Ele já derrotou Ai gente A gente perdeu de novo Pelo amor de Deus Não tem nem o que fazer Olha Perdemos gente Mas a gente quase ganhou Mesmo com o Lava Round Foi até que Foi uma coisa Mais ou menos Sabe A gente poderia ter ganhado Mas a gente perdeu Infelizmente Olha A gente conseguiu Vamos É Conseguiu o Coroa Vamos abrir pelo menos aqui O baú da Coroa Tomara que venha uma coisa boa Mas isso aqui nunca vem Esse baú da Coroa Nunca vem nada Pelo amor de Deus Tá vendo Nunca vem nada Não tem graça Não tem graça gente A gente conseguiu Várias cartas muito boas É Quando eu não tava gravando A gente Olha só A gente conseguiu Tudo isso de carta Tudo isso De carta Se vocês conseguirem montar Um deck Com essas cartas aqui Um deck boladão Com essas cartas Fala no comentário Que eu queria saber Porque eu não consigo Eu não sou muito especialista Em Clash Royale Por enquanto O meu deck principal Vai ser esse daqui Ele é até que bom Não é ruim não Eu gosto dele Eu acho muito bom ele E Bem Acho que foi isso o vídeo Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu bem Já no like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E se você quer mais Clash Royale Deixa aí o seu like Tchau Tchau